Bom dia minha gente, está começando mais um vídeo aqui do meu canal, eu to morto de sono porque já são seis e quarenta Então vamos acordar, que ainda tem que tomar banho, ver alguma coisa para comer, se arrumar né, só não gravam, só não gravam eu porque está muito escuro, então não vão mostrar, vocês não vão ver nada né Agora sim né gente, não estou muito apresentável, a iluminação também não está muito boa, melhorou Mas a situação que a pessoa acorda né, vou aqui tomar um banho rapidinho, que daqui a pouco partiu o trabalho, então vou levar vocês comigo hoje nesse vlog Gente, a imagem está um pouco escura né, eu vou ligar aqui o flash Gente, aconteceu um negócio aqui agora, que chegou tão assustada, a vizinha aqui do lado chegou aqui chamando minha mãe, gritando, balançando o portão Eu não sei ainda o que aconteceu, eu ainda estou estando, deixa eu juro por Deus, eu não sei ainda o que aconteceu O meu pai, minha, ou meu padastro e minha mãe estão lá na casa dela, não sei se foi alguma coisa com o filho Quando eu chegar do trabalho, acho que eu vou ficar sabendo o que foi, mas minha gente foi assustada, eu juro por Deus, eu estava tomando banho Na hora eu fui até de toalha lá na frente ver o que era, eu jurava, veio logo da minha mãe, estão tentando matar ela Porque o menino chegou, céu, Marcelo, balançando o portão, meu Deus do céu, levei um susto Aí deve ser alguma coisa com o filho dela, aí eu vou só saber quando chegar em casa, mas estou muito curioso E agora eu estou me arrumando para ir trabalhar, minha gente Chega o coração, tá tudo Gente, isso só acontece aqui, viu Misericórdia Mas deixa eu só terminar aqui de me arrumar, porque eu já vou sair, nem vou nem tomar café Porque nem deu tempo de eu preparar alguma coisa para comer, vou levar um biscoitinho E olha que eu já ia começar a minha reeducação alimentar hoje Mas, né, não, gente, que susto eu levei agora Gente, já peguei aqui meu biscoito Vou ter que levar isso, porque ainda ia dar tempo de preparar tudo, mas não aconteceu isso Eita, como aconteceu isso, não vai dar tempo de preparar nada Então eu já peguei meu biscoito, vou botar na bolsa para ir embora Parece que eu estou curioso e ainda estou me tremendo Estou doroso, olha assim Mas eu acho que vou alguma coisa com o filho dela Então deixa eu só arrumar aqui minha bolsa Ai, meu Deus Só arrumar aqui minha bolsa Para ir embora Aqui já deve ser umas sete e meia Então, gente, até Até lá na empresa Tchau 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 Cheguei, minha gente Vim logo para o banheiro para me arrumar, né, minha gente Eita Deixa eu só ir no banheiro aqui Volto já Gente, essa manhã foi brava, viu Quero só ver quando eu cheguei em casa para saber o que foi que aconteceu Até agora eu estou pensando nisso Sabe Mas vamos ver o que aconteceu, né Vou aqui ajeitar meu cabelo, lavar minha mão e volto já Vim logo para o banheiro Vim logo para o banheiro Hora de esticar as pernas Vim aqui no banheiro que eu estava morrendo de mídia Montar de mídia Aí vim aqui no banheiro, minha gente E olha que são que horas ainda 9h37 Aí eu fico aqui no banheiro, estico as pernas Fico um pouco em perna, porque eu trabalho a manhã toda sentado E fica a manhã toda sentado, eu não gosto, então eu venho aqui, fico no banheiro, estico as pernas quando tem internet e olho no whatsapp e respondo algumas pessoas Mas por enquanto não Mas por enquanto não, por enquanto eu estou aqui no banheiro Ai, minha gente Estou curioso para saber o que aconteceu lá na casa da vizinha A vizinha fez um escândalo, meu deus Mas vamos ver quando eu chegar em casa, que eu estou curioso para saber Deixa eu só ficar aqui um pouquinho, eu vou olhar meu whatsapp, gente Só não gravo muito lá, porque eu estou trabalhando e minha supervisora é minha doidinha Gente, olha só o tamanho desse espelho, super grande para tirar uma foto, a iluminação é top, top 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3 Aí, viquei, olha Está abriu, olha Está baturado, está baturado 6.2 É um vídeo. É um vídeo. O que? Você pode ir? É um vídeo. 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 Maris. Desentrega de documentação. Pode ir aqui, sim, mano. Pode ir aqui. Agora de ir para casa. O carro já está vindo ali. Graças a Deus. Pardei o carro agora. Cheguei, minha gente super cansada. Vou abrir aqui essa janela. Vou pedir para saber o que aconteceu ontem. Ontem. Sim, Humberto. O que foi que aconteceu? Rapaz, a pressão arterial dele baixou. Ele desmaiou. E se ela não segura, ele ia bater a cabeça. Ainda tem um galo na cabeça. Ele ia bater com toda a força no chão. Aí estava totalmente desmaiado. Aí, eu fui também. Com aquele rapaz dali. Eu sei. E o sofrimento dessa senhora aqui. E a passão também. Ele ajudou. Ele até encontrou o início da sua foto. Ele está no Zé Franco tomando fogo. Ah, é aí. Ele estava em casa ou estava fora? Quem? É... Antelgines. Baú. Estava em casa, era? Quando ele caiu. Estava aí. Estava aqui. Aí quem segurou foi a mãe dele. A... 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 Mãe não, a avó, né? Segurou. É a mãe. É a mãe, né? É. Pronto. Foi quem segurou isso. Senão ele tinha bater a cabeça na parede. Eita, então ela tinha morrido, né? Era combate, hein? Era combate. Ele tinha pesado. A pessoa quando desmaia... Cai toda. Cai toda. É o... É o... É o dobro do peito. E ela chegou aqui. Não sei o que ela fez isso e tudo. Papai. Não, mas é assim. Se a pessoa tiver um problema desse. E estiver sozinho. Pode entrar em coma. Entendeu? E pode até vir a falecida. Chegou aqui chamando o balanço no portão. Foi, porque... Ela... Ela já fala baixo, né? Não tem aquela potência da voz. Eu tava tomando banho. Aí tava com o som ligado. Aí eu vi. Eu pensei que eram os gatos. Aí rato latindo. E nada de parar. Aí eu parei o som. Aí escutei. É uma... Imaginei que fosse alguma coisa lá fora, tá? Eu pensei. Pronto. Tão matando... Matou alguém na rua. Eu pensei logo nisso. Aí eu já fui assim. Já fui preparado, né? Tudo bem. Vai lá no portão. E o pau tava morrendo. Aí tem que ir. A gente... Foi um susto tremendo, viu? Imagine você de manhã uma pessoa gritando seu nome. Balançando no portão. Minha gente. Foi um susto tremendo. Eu pensei. Eu tava tomando banho. Deixa eu só limpar aqui. A câmera pra ver se melhora. Melhorou não. Mas eu tava aqui tomando banho. É... E escutando o som no meu celular. Aí quando eu... Acabei de tomar banho. Aí eu fui escovar os dentes. Pei na hora de escovar os dentes. Aí escutei uma zoada no portão. Porque eu tava... Não tava muito pra identificar. Aí eu pensei. Não é os gatos. Que as vezes quando eles vêm na carreira e entram. Balançam aí. Faz zoada. Não é os gatos. Aí continuou. Aí eu desliguei o som. Aí foi quando eu escutei. Porque o meu banheiro é de laje. Então assim. O som meio que não vem completo, né? Aí saiu meu portão balançando. Eu falei. Meu Deus do céu. Tão matando alguém. Tão matando alguém aqui na rua. Eu juro que eu pensei. Pensei. Tão matando. Ou mataram. Aí quando eu fui. Foi aqui. A vizinha. Dizendo que o filho tinha morrido. Mas passou mal. É. Pressão arterial, né? Mas minha gente. Foi pressão, viu? E eu fiquei no trabalho. Meu Deus. O que aconteceu? Meu Deus do céu. Aí como eu vi que... Que tinha sido. Eu falei. Não. Deve ser alguma coisa com o filho dela. Porque o filho dela é deficiente. Acho que foi alguma coisa com o filho dele. Acho que não foi morte, não. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar o vlog por aqui. Né? Já sei o que aconteceu, né? Vou finalizando o vlog aqui. Foi mais um vlog da minha manhã de trabalho. Eu tentei gravar o máximo. Porque pela questão da vergonha. Né? Eu não gravei muito assim. Ai, tô fazendo isso. Tô fazendo aquilo. Não. Olha meus peitos. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo. Já se inscreve no canal. Curte o vídeo. Compartilha. Comenta aqui. Nos comentários que eu vou responder todos. E é isso. Eu vou, mas eu volto. Falei igual Boca Rosa. Um super beijo. Tchau. Tchau.